Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje não poderia ser outro que não o Copa do Mundo, já que estamos vivendo aí esse momento na história do esporte mundial. E teremos então uma boa discussão hoje com os professores Júlio Couto, que é professor do curso de Educação Física na Univale de Itajaí e também membro do GECOPOM, que é o Grupo de Estudos em Cultura Popular e de Movimento aqui da nossa UFSC, coordenado pelo nosso querido Paulo Capela. E também vamos ter a participação do professor da UNOESC, professor do curso de Educação Física da UNOESC e também professor do Estado de Santa Catarina, o Nilson Ourix, que já escreveu inclusive um livro muito importante sobre a questão do esporte em Santa Catarina. Então com vocês queremos discutir um pouco a Copa do Mundo e eu queria que vocês falassem um pouco pra mim dessa história mesmo, né, das Copas do Mundo, que a gente sabe, como já falávamos antes, que hoje a Copa do Mundo, o esporte segue o capital, né, os lugares são decididos em função de os países estão bem economicamente ou não estão bem, quer dizer, a Copa do Mundo até Avelange, como já dizia o professor Nilson aqui nos bastidores, foi uma coisa e depois foi outra. Então eu queria que vocês me contassem um pouquinho essa história das Copas do Mundo e o que nós vamos viver agora nesses meses. A Copa antes do Avelange, ela é uma coisa, uma mercadoria sem muita comercialização e ao mesmo tempo sem muita penetração nos países pobres. Quando o Avelange pega o time do Santos, pega o Pelé e coloca todo esse pessoal no avião e vai visitar os países pobres, ele vai com uma outra proposta de Copa, porque o Stanley House, que é um cara, o presidente anterior da FIFA, eles estavam sem dinheiro, sem possibilidade de comercialização, não conseguiam pagar as passagens de avião, nem os hotéis, nem nada e eles tinham uma ideia de diminuir a Copa, de fazer uma Copa só europeia. O Avelange começou a viajar pela África, pelos países pobres aí, com uma ideia totalmente diferente, ele queria aumentar a Copa, ele deu um peitaço e... E estava em campanha para a presidência. E estava em campanha para a presidenta da FIFA, ninguém deu muita bola para um latino-americano, né? O Avelange, ele é filho de um contrabandista de armas, família rica, e ele pegou o dinheiro da CBF, da CBT, antiga CBT, desculpa, e começou a comprar as federações do resto do mundo, pobres, que nunca tinham viajado, e começou a levar esses países para votar nele, né? O Stanley House não deu muita importância para o Avelange, e nem o pessoal que apoiava o Avelange, que era a Adidas, também não deu muita importância para ele, e... e quando viram, o Avelange tinha crescido muito, e... e estava com a maioria dos votos. Chegou num congresso de 74 na Alemanha, ele ganhou na primeira votação por nove votos, e depois, aí a moçada tem uma segunda votação, aí alguns já pularam de lado, porque viram o que ele ia ganhar, e daí a segunda votação deu 11 votos de diferença. Aí o Avelange estava com um problema sério. Tudo que ele tinha prometido na campanha, que era fazer sub-20, sub-17, campeonato feminino, levar técnicos dos países europeus para dar curso nos países da África e companhia, ele não tinha dinheiro. Aí, o Adolfo Dassler, que era o dono da Adidas, procurou o Avelange e começaram a fazer o grande esquemão que virou a empresa FIFA, né? Porque a FIFA era uma casinha, tinha um cachorro, um empregado, é sério isso, e sem estrutura nenhuma. Aí o Avelange disse, não, vamos mudar tudo isso aí, com o dinheiro da Adidas. A Adidas passou seis meses na Copa de 78, que foi na Argentina, passou seis meses negociando com a Coca-Cola o primeiro contrato internacional de futebol, global, porque a Coca tinha patrocinadores locais só. Depois veio a Fujifilm, depois a Kodak, aí começou a entrar dinheiro que eles precisavam. E daí, o que era para ser um projeto europeu de FIFA, virou um projeto global. Essa, assim, bem rapidamente, Nali Dasler, não. Daí, a Adidas cresceu e comandou todo esse espetáculo que virou a Copa do Mundo, aumentou a quantidade de países. E aí começa, então, esse processo de transformar o próprio jogador em mercadoria, Júlio. De uma certa forma, sim, eu faço, primeiro, um bom dia, né? Obrigado pelo convite para participar do programa. Mas eu faço um recorte já também pensando a ideia de uma certa construção social e política mundial a partir da década de 50 e 60, né? Então, isso que o Nilson traz para a gente aí, dá para a gente também conseguir fazer um acompanhamento do que muda a partir disso, né? A partir dos cenários da pós-Guerra Fria e tal, e por aí vai. Porque, até então, e eu coloco isso um pouco para os meus alunos, que eu trabalho na Universidade participando de futebol, e também eu coloco, então, essa ideia de que até nós pensarmos a década, até 70, por aí, 80 a gente ainda pode, ainda, transitar por isso, mas a ideia de Copa do Mundo passava a ser muito mais uma reprodução do cenário estatal, ou seja, da política estatal daquele momento, e do que essa ligação, esse elo de conexão com o capital, né? Então, vencer uma Copa do Mundo estava muito mais colocado o país, né? Que venceu, uma certa identidade correlacionada, e hoje, na verdade, quando a gente fala em Copa do Mundo, ela está, década de 80 para cá, está relacionada muito mais com a ideia de mercadoria. E, tanto é que, hoje, nós estamos aí às vésperas da Copa do Mundo, tá? Já estamos hoje, tá? Iniciando o primeiro jogo, né? E nós não temos mais essa empatia, principalmente, nós estamos no Brasil com a seleção brasileira, né? Uma seleção construída com jogadores, basicamente, 90% da Europa, sem identificação nenhuma com o cenário nacional. E, também, voltado, a gente sempre, né, fala e não tem como negar, o Nilson também, né, deve corroborar com isso, a empresa FIFA é uma empresa privada, a CB foi uma empresa privada, e a gente fica discutindo um certo romantismo que, hoje, está muito distante disso, né? Então, sendo uma empresa privada, age da forma que quer, contrata, convoca, enfim, nós estamos vencendo isso, um futebol totalmente, da década de 80 para cá, mercadorizado. E a gente sabia, também, que, antigamente, tinha muitas, como tu fala, essa ligação da política com o futebol. E, hoje, parece que isso também meio que passou, né? Não sei porque, mesmo nas épocas de ditadura e tal, os países não conseguiram agregar para si, né, governos impopulares, essa ideia da seleção. Não sei o que vocês pensam disso. É, dá que separar aí a questão do patriotismo, né, do nacionalismo, né? Porque são duas coisas diferentes. O patriotismo tem a ver com o local onde você nasceu. Eu nasci lá em Joaçaba, sou catarinense e sou brasileiro. E vou torcer, assim, teve um rapaz que disse que vou torcer para a Espanha. Ah, assim, eu vou torcer para o Brasil, independente de saber o que a CBF é, né? E a gente carrega a bandeirinha e tal. Mas tem que entender, também, que os jogadores brasileiros, hoje, tu vê, pegar a Pluriconsultoria, que é uma empresa de Curitiba, o Brasil exporta, hoje, 250 jogadores todo ano. Em cinco anos, deu 1.063 jogadores. O principal paraíso é a Europa, depois os países periféricos, depois... América do Sul. É, América do Sul. Tu falavas que a Argentina, por exemplo, exporta 50. 50 jogadores. Então, o grande mercado é a Europa, né? E agora, mas eles... Mas quando a FIFA pensa em fazer uma Copa, ela também aprisiona o Estado. Por exemplo, o que que eles fizeram na Copa do Brasil, né? Pegaram o BNDES, pegaram o financiamento público, fizeram os estádios, as arenas e depois privatizaram tudo. O Henrique Batista virou dono do Maracanã, depois quebrou, daí ele pegou e venderam. Hoje, o Flamengo vai jogar lá em Brasília, né? Porque o dono do campo, o mando do campo do Fluminense, no último jogo, o Fluminense não tinha dinheiro para pagar o Maracanã, que é 900 mil por jogo. Então, eles foram jogar lá no Mané e vão embora. Mas hoje o Maracanã, que era produto nosso, que era nacional, ele não é mais, ele é privado. Isso tira um pouco o brilho mesmo do próprio futebol brasileiro, né? Como a gente falava, quer dizer, se a gurizada vai para a Europa. E no campo nacional não tem também nem onde circular porque tem que pagar os estádios? Não sei o que que tu pensa. Ah, e a outra coisa que eles fizeram foi jogar o povo para fora dos estádios, né? Pois é. Eles elitizaram o futebol. Hoje, tu vai fazer um jogo ali de Chapecó e Flamengo lá, o ingresso mais barato é 100 reais, né? 200, 300. Júlio. É, o futebol se transforma na segunda elite, né? Um segundo momento de elite do futebol, né? Passa a ser esse cenário que o Wilson está colocando, porque o futebol, principalmente o futebol nacional aqui brasileiro, ele surge como um esporte de elite, teve o seu momento de popularização, né? E talvez o segundo momento de elite do futebol seja exatamente essa construção das arenas e, a partir disso, o tipo de população que consegue entrar e ver jogos, né? Então, hoje o ingresso a 100 reais, 50 reais estava o ingresso esse final de semana da segunda divisão do campeonato catarinense, né? Quer dizer, quem é que consegue ir para um estádio com um valor de 50 reais na segunda divisão, agora pegamos a primeira divisão da série A, que é 120, 150 para mais. Então, nós estamos elitizando e o cenário da arena passa a ser isso. Nós já cortamos de campo o popular, né? Já trocamos a forma de torcer, tiramos as arquibancadas, ficaram as cadeiras, nós ficamos torcendo como se torcia... De gravata. De gravata lá, a torcida no basquete americano e por aí vai. Acho que é um cenário que nós estamos vendo que a gente tem que repensar. É, vamos falar mais sobre essa questão das arenas no próximo bloco. A gente já volta. Oscar Varsavski nasce em 1920, na cidade de Buenos Aires, filho de ucranianos emigrados e, após concluir seus estudos secundários, ingressa na Faculdade de Ciências Exatas da Universidade de Buenos Aires. Varsavski se forma em química e inicia uma passagem pelos laboratórios Philips, da empresa holandesa, nessa mesma cidade. O laboratório fecha e, a partir daí, Varsavski inicia sua carreira acadêmica e é no campo das matemáticas onde ele vai ganhar a maior notoriedade. Ele se torna, nessa época, no início de sua carreira universitária, um dos maiores especialistas em modelos matemáticos para ciências sociais. A prática científica do Varsavski faz com que ele, pouco a pouco, perceba os limites da produção da ciência e da tecnologia nos países subdesenvolvidos. Nos seus dois primeiros livros, o primeiro, de 1969, Ciência, Política e Cientificismo, e no seu segundo livro, Rumo a uma Política Científica Nacional, de 1972, ele vai fazer a crítica à noção de ciência universal. Essa ciência que organiza a produção dos países subdesenvolvidos, mas que, na verdade, está atrelada aos interesses e as prioridades traçadas pelas potências dominantes pelos países centrais. Ele também critica a atitude que ele chama de cientificismo, ou seja, daquele pesquisador totalmente vinculado ao mercado acadêmico, a produtividade, despreocupado com a relação daquilo que produz com a sociedade onde está inserido. Em seus últimos trabalhos, particularmente no livro chamado Estilos Tecnológicos, Propostas para a Escolha de Tecnologias sobre a Racionalidade Socialista, o Varsavski convoca os intelectuais e os cientistas latino-americanos a pensar sobre as necessidades da produção ciência e tecnologia num país dependente, subdesenvolvido, com a finalidade de escolher métodos e elencar as prioridades para a construção de outra ordem social, de uma ordem socialista que implica uma técnica e uma ciência que estejam a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso é tão importante recuperar a obra de Oskar Varsavski e retomar a vigência do seu pensamento na crítica à política científica e tecnológica e na construção de horizontes para a superação da nossa dependência. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre Copa do Mundo e futebol, com os professores Júlio Couto e o Nilson Ourix. A gente estava falando dessa coisa das arenas, quando começou essa construção das arenas foi esse momento que começou a gourmetizar o futebol. E eu lembro que nessa época muitas críticas se faziam das pessoas que eram contra a construção dessas arenas, dizendo isso, bom, mas vocês querem então que os pobres permaneçam lá na Geraldina, na geral, sem condições, sem conforto, os pobres têm que ficar ali mesmo naquele lugar que parece um cercadinho de animal e tal, então houve um pouco esse movimento e essa crítica também, mas eu queria que vocês falassem sobre isso, quer dizer, defender a geral, defender aquele ingresso popular, seria isso mesmo? Manter o pobre em um determinado lugar e não, por exemplo, criar um estádio bom, confortável, mas que também tivesse uma tarifa confortável? Eu acho que a ideia de colocar o pobre não é um lugar dentro do estádio, é para fora do estádio mesmo, porque nós tínhamos antes a geral, tínhamos a Coreia, no Maracanã, que se pagava um preço irrisório, e onde mais tinha as classes populares e tinha o futebol como uma forma de lazer. Nesse momento, com a construção das arenas, um dos grandes pressupostos é em nome da confortabilidade e da segurança. Então, a gente bota nomes para garantir que as coisas aconteçam. Esse nome, então, de modernidade e segurança entra nos estádios, precisamos construir as arenas. A construção das arenas difere completamente dos estádios olímpicos, que era o estádio com mais capacidade para pessoas, estádio com uma forma arquitetônica diferente. A questão da arena também traz em si uma questão de arquitetura muito parecida com as arenas gregas, em que o jogador, o competidor, está com a massa sobre ele, então todas elas são muito retas, arquibancadas. Ali embaixo tem um cenário de uma disputa, com a torcida muito em cima, mas também a ideia dessa construção arquitetônica ser diferenciada, com cadeiras, não mais aqui bancadas, em nome da segurança, é um certo momento de elitização, sim, porque transformamos as arenas num grande shopping center. Então, hoje você não tem mais o bar lá do seu João, que vendia o churrasquinho, que vendia a cervejinha, você tem a praça de alimentação, nós temos os estacionamentos, nós temos os espaços engraçados, dentro do campo, onde se pode assistir o jogo, bem do lado de onde está se fazendo alimentação, quer dizer, se transformou num grande shopping center, e que só é acessível como todo shopping center, uma determinada classe social. Eu lembro que, quando eu tinha lá meus idos, 17 anos, eu comprava a revista Placar, e tinha jogos que, Flamengo e Vasco, por exemplo, teve um jogo que deu 179 mil pessoas. Hoje, o melhor público do campeonato brasileiro, deu 55 mil, e foi o Flamengo que trouxe esse público. Então, se praticamente tirou 120 mil pessoas do futebol, e jogou eles para ver televisão. Esse é o processo. As arenas são, na verdade, isso, estúdios de televisão. Sim. E também o espaço para as marcas, como a gente diz, mercadoria sendo vendida, não só o jogador. Eu me lembro de uma propaganda atravessando a Guarafá. E a especialização, Júlio, das entrevistas, eles colocam os cartazão lá atrás, todas as marcas lá, aí escolhem dois jogadores para dar entrevistas, uma entrevista disciplinada. Ninguém fala, ninguém é mais ofensivo aqui ou ali, tudo muito disciplinado, muito ordenado, tem assessor de imprensa para isso, tem assessor para aquilo. Uma entrada em campo completamente fria, não tem mais aquela tímida da primeira... Que é a entrada em campo da FIFA, né? Isso, isso, isso. Mas eu estou me lembrado de uma marca de cerveja que fez uma propaganda, porque diante do cenário todo, a bebida alcoólica também saiu de cenário dos estádios. Voltando no Brasil, na Copa do Mundo, então pôde vender a cerveja patrocinadora. do evento, né? Mas teve uma marca de cerveja que por conta dessa saída dos estádios, ela fez uma propaganda interessante, porque as pessoas começaram a ver o futebol em casa, né? Tinha uma grande parte das pessoas vendendo em casa. E não se vendendo a bebida no estádio, a única opção era o bar, né? Era a questão do bar. E a marca, então, exatamente produziu uma forma de propaganda que alguém que torcia, né? Vendo o jogo em casa, no apartamento, torcia pra sua equipe e saltava dentro do apartamento e o vizinho de baixo batia com o cabo de vassoura no teto. E depois aparecia aquele pessoal vendo o jogo no bar. Então, o melhor lugar pra assistir o jogo passava a ser no bar. por conta de que essas marcas já não estavam mais fazendo parte dos alcidórios dos estádios. Então, passaram a produzir um cenário em que precisava ser consumida de qualquer forma. Então, o marketing, a propaganda, a publicidade passou a explorar isso, né? Então, é disso que a gente está vivenciando um pouco, né? Essa história das questões das arenas, da transformação, da torcida. Me lembro que o Grêmio, ao sair do estádio Olímpico, que era um estádio com uma arquitetura diferente, tinha um padrão de torcida, né? A Geraldo Grêmio, que fazia avalanche gremista e que quando foi pra Arena, que é um estádio completamente diferente, que é hoje onde o Grêmio joga, ao primeiro gol, a primeira avalanche gremista, que é eu não sei quantos torcedores pra baixo, pra dentro do campo, né? Por conta daquela transformação que estava mudada apenas na arquitetura, mas não na subjetividade dos torcedores, né? E continuaram manifestando aquela forma, porque essa era a forma de manifestação dos torcedores no Brasil, de uma certa maneira. Me lembro do Wanderlei de Xamburgo, que falava que a torcida do Grêmio agora era uma torcida que apenas comia cachorro-quente e tomava Guaraná, né? Então, é esse modelo de futebol que se transformou. E talvez a forma mais expoente disso é quando a gente, então, mudou todo o cenário do futebol no Brasil, mudou a forma de jogador entrar em campo, de árbitro entrar em campo, mudou muito tudo, inclusive está se mudando agora a questão da identidade, porque o que me familiarizava, o que me relacionava com o clube meu de coração passava a ser a cor da camiseta, que hoje não existe mais também. Então, o Grêmio joga de laranja, o Palmeiras joga de amarelo, o Botafogo joga de azul, e nós não temos mais a identificação da camiseta. Então, isso começa a se perder e o ponto máximo pode ser essa ideia de hoje nós temos uma seleção que não tem identidade nenhuma com, diga-se de passagem, com o futebol brasileiro. Nilson, e essa coisa do espetáculo que se transformou a arena também, de certa forma, ela também vai domesticando o próprio torcedor, criando uma disciplina que é uma coisa muito autoritária. É, a figura do Geraldino que colocava uma televisão na cabeça, que não tinha um dente na boca, isso aí acabou tudo, né? Falou certo, é uma domesticação do torcedor, o disciplinado, quietinho, de vez em quando faz uma rola, mas é muito raro. E também a padronização do discurso da televisão, né? Se tu pegar as duas maiores cadeias de televisão aí, eles têm o mesmo comportamento, a mesma discussão, tudo padronizado. E esse processo, ele já vem se acumulando antes da Copa no Brasil, né? Antes da Copa no Brasil já vinha. E a tendência é se formatar cada vez mais. Aí tem alguns, vão dizer assim, ah, então o futebol, ele perdeu a alegria, a espontaneidade, a força, o vigor, que tinha anteriormente, eu acredito sim. que esse espetáculo, ele é um espetáculo padronizado, né? Previsível, previsível. Exatamente, tira aquela coisa que sempre um atleta, alguém ia desequilibrar alguma coisa, hoje não tem desequilíbrio nenhum. Não, tu não, teve, o Diego, foi o único que distoou com o Tite, né? Dizendo que ele deveria ser convocado. Nossa, ficaram uma semana discutindo aquilo. Então, o bom moço, sabe? O bom mocismo, tudo certinho. Então, isso também foi padronizado pelas assessorias de jogadores, né? Porque o cara, pra ser vendido pra Europa, ele tem que ser um bom sujeito, sabe? Ele não pode ser um cara que... Contestador, rebelde. Que joga a camisa no chão, crise em cima. Ele não pode fazer isso, né? Então, ele tem que ter aquele discursinho, tudo certinho. E assim vai. É isso, sem contar... O rebelde não entra. O rebelde não entra. Foi isso, o tempo de Eders... O que pensa, não tem esse rebelde, não tem pra pensar. Bom, a gente vai encerrando esse bloco e daqui a pouco nós voltamos com mais discussão sobre a Copa do Mundo e o futebol. Zumbi dos Palmares nasceu em 1655, nasceu em 1655 no estado de Alagoas. Ícone da resistência negra à escravidão, liderou junto com Dandara, o Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil colonial e que contava com mais de 20 mil pessoas. Apesar de ter nascido livre, Zumbi foi capturada aos 7 anos de idade e entregue a um padre católico. E aos 15, voltou a viver no Quilombo, pelo qual lutou até a morte em 1695. Em 1673, aparece pela primeira vez em um registro histórico, em relatos portugueses sobre uma expedição derrotada pelos quilombolas. Considerado um dos grandes líderes de nossa história, Zumbi se tornou um símbolo na luta contra a escravidão, pela liberdade de culto religioso e prática da cultura africana no Brasil. No aniversário de sua morte, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra em todo o território nacional. Só fica escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre Copa do Mundo e futebol. E estamos falando aqui da espetacularização do futebol e tal. Eu queria trazer o exemplo da Argentina, porque a Argentina é um país que é considerado um país que tem muita paixão pelo futebol. E justamente a Argentina é um país que até bem pouco tempo o futebol não passava na televisão. Foi depois que veio toda uma lei que obrigou as empresas a divulgarem o futebol na televisão. Antes, quando tinha jogo de futebol, a televisão ficava uma câmera num gramado e as pessoas ficavam só ouvindo o futebol pela televisão. E agora parece que estão de novo querendo retirar o futebol da televisão. E os argentinos querem que o futebol passe na televisão. Eu queria provocar vocês nessa discussão. Se esse não passar na televisão da Argentina não é bom, porque afinal de contas mantém as pessoas indo aos estádios e mantém essa relação humana e afetiva entre o futebol e o torcedor. Essa é uma discussão histórica. Quando a rádio começou a transmitir os jogos de futebol, os donos de time de futebol, principalmente no Rio, Santa Catarina, Porto Alegre e tal, eles tinham uma preocupação de que a rádio transmitindo tiraria o público do estádio. Mas aconteceu justamente ao contrário, porque, por exemplo, tu vai lá para Santa Catarina, lá no Juáçaba, só tem gremista e colorado lá. Porque a rádio Guaúcha e a Guaíba chegavam lá. Então o cara se tornava colorado e gremista sem nunca ter visto o Grêmio ou o Inter jogar. É muito comum isso. Então o rádio, ele democratizou a chegada do futebol em todos os lares. A televisão também faz isso. Só que ela faz por outros viés, que daí a gente poderia discutir, que é a mais-valia ideológica. Ela faz daí com mercadoria. Então você tem o intervalo do jogo, o plim-plim lá, três, quatro cervejas, Kodak, Fujifilm, sei lá o quê. Todas essas empresas que patrocinam. E o horário do jogo, né? 21h45, depois da novela. Os horários já vão se adequando ao espetáculo, né? Júlio? É uma situação assim, ó, que é também interessante a gente pensar que grande parte dos salários dos jogadores vem do direito de imagem. E pra abrir mão disso, pra fazer essa transformação, tem um problema muito grande. Porque os clubes, quando fecham o contrato com os atletas, tá colocado essa questão no contrato dos direitos de imagem que eles irão ganhar. Porque isso faz parte daquele pacote todo. E abrir mão disso, então, o não-televisionamento acabaria com essa situação. E nós estaríamos diante de um cenário de um salário também de jogadores mais reduzidos, né? E o segundo fato passa a ser o que o Nilson coloca aqui. Também nós estamos diante de um televisionamento que hoje faz parte de um grande cenário mercadológico com grandes empresas patrocinando. E que o futebol é uma grande fatia do mercado. Às vezes muito mais, inclusive, que uma própria novela das oito, das nove, de um grande canal de televisão que passa todos os dias. Então, esse horário, né? O que os grandes canais tentam fazer e pegando o principal canal de televisão aqui no Brasil? O que tentam fazer é adequar realmente esse horário que nós estávamos falando aqui à sua grade. E o que isso, de uma certa maneira, influencia que nós estamos diante de um cenário de treinamento esportivo, de atletas, que o horário, já pelo ciclo circadiano, já se foi comprovado isso, que esse horário das 21 horas é o horário mais baixo de produção, de rendimento de um atleta. Mas é o horário que se joga por conta que existe a questão da transmissão. Então, essa questão de não transmitir, eu acho que, de alguma forma, eu acho que é válida, é interessante se pensar essa tentativa de volta das pessoas ao estágio, ao momento mais próximo. E a quebra também um pouco da ideia do consumo e da produção mercadológica. Mas também são os cenários que vão tendo em volta disso que vai ter que ter um remanejo. É, na verdade, dando uma de Nelson Rodrigues, eu diria que o óbvio e o lulante, que é... o futebol virou refém da TV. E em todo o seu processo de mercadurização. E o futebol no Brasil não vive sem a TV. Tanto que você tem canais aí que ficam o dia inteiro, 24 horas por dia, só falando de futebol. Aí tem o programa do Palmeiras, tem o programa do Corinthians, tem o Flamengo, tem o Fluminense. E os grandes clubes também, porque os pequenos não aparecem, né? E eu queria colocar um pouco essa questão do jogador também, né? A gente falava que o jogador é um pé de obra e que também, na sua maioria, é um pé de obra precarizado. Porque quem são os grandes nomes do futebol? Tu pega aí 10, 15, o restante tá na vala comum. Existe pesquisa aí que diz assim, ó, 10% dos jogadores no Brasil ganham naquela faixa salarial lá em cima. O resto são jogadores que ganham salário mínimo. Então, esses jogadores que aparecem na telinha da Série A, eles têm um nível salarial autossustentável, né? Por toda a mídia e tal. O resto é salariado. Se entrar no site da CBF aí e pegar os dados de 2015, 16, você vê que, então, esses dados que o Nilson tá colocando, pra ser mais exatos, é 87% dos jogadores filiados da CBF hoje no Brasil ganham entre mil e cinco mil reais. Depois é 12% alguma coisa que vai ganhar entre cinco e dez e depois nós temos uma margem de dois, de um e dois por cento que vão ganhar acima disso. Então, o que a mídia vende é exatamente em cima desses que ganham, desses um por cento, dois por cento dos jogadores que estão filiados, né? Credenciados na CBF. Isso já é um disparate muito grande. Isso já estamos falando que existe um grande número de atletas que vivem uma condição precária. E depois nós vamos falar que o mercado, pra isso, são 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B que disputam o Campeonato Brasileiro. Então, nós temos aí uma vaga de trabalho, campos de trabalho, 40 campos de trabalho que têm um calendário anual. Que também, o problema do calendário esportivo brasileiro é um grande problema. Tendo em vista que grande parte dos times, das equipes, dos clubes, vão jogar dois, três meses durante o ano e o resto vai fechar as portas e não vai jogar. Tanto é que em 2013 saiu uma manifestação de um grupo de jogadores chamado Bom Ciência Futebol Clube, que exatamente tratava dessa ideia do calendário dos clubes que não tinha emprego para os jogadores o ano inteiro. Então, nós temos aí, além de termos uma grande quantidade de jogadores ganhando uma parcela salarial muito pequena, completamente diferente dessa que a mídia coloca, nós temos ainda um calendário esportivo que não ocupa o ano inteiro. e aí é onde que vai trabalhar esses trabalhadores do esporte. Ou seja, vão ser obrigados durante o ano a recorrer a outras profissões, a outros cenários se quiserem. Pega uma equipe que nem eu falo do meu Flamengo, disputa quatro, competição, os jogadores são massacrados o tempo inteiro, dorme dentro do avião, acorda dentro do avião e entra no jogo, sai do outro, entra no outro, sai do outro e depois tem toda a pressão da mídia. é difícil esse trabalhador sobreviver. E é aquilo que o Paulo Capela fala, né, desse trabalhador, jogador de futebol que vira o capital fixo. Ele é um capital fixo, ou seja, e ele vai perdendo valor na medida em que essa, ele vai se dando muito de si, vai virando esse esporte de rendimento, que tira tudo do cara, o cara com 30 anos já tirou tudo que ele podia dar, né, e não tem reposição essas peças, essas peças não tem reposição. Você sabe melhor que eu, assim, você pega aí crianças aí com 8, 10 anos com trabalho de treinamento especializado, o dia inteiro trabalhando e sonhando em ser jogador de futebol, sonhando em ir para a Europa e o pai da criança sonhando em ficar rico, né. Eu acrescento que, primeiro, a questão das crianças aí, tem uma carga, tem várias pesquisas desenvolvidas, tem uma carga horária de treinamento equivalente à carga horária do ensino médio, 5 mil horas de treinamento e 5 mil horas do ensino médio todo. Então, essas crianças vão passar boa parte do seu tempo com 10 mil horas incorporadas em si e tendo que dar conta de resolver esse problema, né, e com um sonho, um sonho construído, um sonho criado que é o sonho de ser jogador de futebol e que o funil na frente lá é complicadíssimo. A gente poderia passar um bom tempo discutindo sobre essa condição, né, porque nós venciamos também uma, nós vendemos uma certa ilusão, né, nós vendemos uma mercadoria que é abstrata, que eu não sei ao final se ela pode se realizar ou não, mas que, pegando a parte dos jovens, vem de boa parte da sua vida e 5, 6 anos em prol disso. A família também se doa em prol disso, né, são crianças que são tiradas de escolas melhores para ir para escolas com uma capacidade de exigência menor, porque a família acha que fazendo isso ele pode treinar mais e ele pode se dedicar mais à possibilidade de se transformar em jogador de futebol. E aí, o que, a gente, um sociólogo o Bourdieu fala que, olha, há uma perda muito grande de um capital chamado cultural. É, a gente está virando meio que os Estados Unidos, né, que pega e dá bolsa para aluno que se destaca nesse, naquele esporte, quer dizer, buscando esse 10% aí, né, como a gente vê que vai, na verdade, muito pouca gente que vai chegar no topo de uma carreira como um Neymar da vida ou coisa assim. Bom, a gente vai para o próximo bloco e já volta. Tchau. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico Discutindo a Copa do Mundo e o futebol E aqui temos uma lista de livros aqui, não é só um Tem um livro do Nilson, A Miséria do Esporte Que fala um pouco sobre isso que a gente está falando aqui Principalmente sobre Santa Catarina, muito importante esse trabalho Tem o Tostão, que escreveu um livro também, o velho Tostão, grande craque brasileiro Um livro interessante, um texto lindo do Tostão Carlos Drummond de Haddad escreveu sobre futebol também Que é o poeta maior da nossa língua portuguesa brasileira Carlos Drummond tem um livro lindo sobre futebol Nelson Rodrigues, A Sombra das Chuteiras Imortais, a Pátria em Chuteiras E o Mário Filho com o sapo de Arubinha Então tem um monte de livro legal sobre futebol Que sai da mediocridade, que sai desse tipo de discussão Que a gente vê na televisão, nesses programas especializados em futebol Que é na verdade a propaganda da propaganda Dessa colonização, como disse o Júlio, do futebol Então pessoal, agora no nosso último bloco Queria que a gente falasse um pouco sobre isso mesmo O futebol como colonização cultural O futebol como um espaço de escravização até dos jogadores O futebol como um espaço de homogeneização da própria forma de jogar Que tira muito da beleza, da alegria A tal ponto de a gente se espantar quando chega uma seleção de camarões E as pessoas jogam alegremente e livremente E não sei se esse ano, nessa Copa, nós vamos ter coisas assim Então, nesse último bloco, começamos contigo, Nilson É, tem alguns detalhes assim Que essa Copa já mostrou E que o jornalismo esportivo medíocre também mostra É que depois que a FIFA e o FBI pegou os corruptos lá Eles, a mídia esportiva pegou e sacou todo e qualquer dirigente do noticiário Eles não tem nome, são impessoais Então, daí você pensa assim Não, mas os corruptos foram presos Agora, os que estão aí não são mais corruptos Ora, existe um processo de especialização do poder, né O poder se especializou tanto E que eles estão tão escondidos agora Que eles não querem aparecer mais Então, quem não é visto, não é lembrado Isso não é lembrado Não é investigado Não é investigado Não é investigado Ou, tu vê aí Quem são os dirigentes do futebol brasileiro? O dirigente é o Tite Ele que dá entrevista, ele que justifica Daí, de repente, aparece o assessor do assessor do assessor Mas o presidente da CBF não existe Também não pode sair do Brasil porque ele vai ser preso Que loucura, né E, Júlio, e essa questão cultural aí que tu falavas, né Dessa dominação, dessa colonização Então, até pra não esquecer que antes dessa questão cultural Eu acho que é preciso a gente destacar Porque, culturalmente, a gente vive e tá discutindo aqui o futebol Copa do Mundo e seleção masculina Mas, alguns meses atrás, a nossa seleção brasileira feminina ganhou a Copa América Isso não passou em lugar nenhum Não foi televisionado, não se falou Os canais de televisão não falam Então, também é interessante a gente dar uma abertura Pra conversar também um pouco Sobre um futebol que existe no Brasil E por nós estarmos condicionados a um futebol masculino Próprio de uma sociedade patriarcal, machista Que é tudo que o Brasil é hoje A gente não fala no futebol feminino Com excelentes resultados que nós temos Então, registrar que nós temos uma equipe nacional Campeã da Copa América no Chile Agora, um ou dois meses atrás Que a gente fala pouco sobre isso Isso também é um modelo de cultural e de colonização cultural O Brasil vive hoje, não só hoje, mas já vive agora Essa colonização que é imposta de cima pra baixo E nós continuamos, de uma certa maneira, absorvendo e bebendo dessa água Então, o brasileiro tem um padrão de jogo Ou construiu por sua forma cultural De se expressar na vida, no mundo, na sociedade Ele tem uma forma, um padrão de jogar diferenciado E esse padrão diferenciado vai sendo A partir do momento que ele entra No que a gente conversou até agora aqui Numa escolinha de futebol Essa construção cultural dele vai sendo moldada Vai sendo construída Vai sendo, de uma certa maneira, podada Em prol de um cenário, de um movimento corporal E de um padrão tático de equipe Que é aquela que nós, então, temos pra o Brasil E qual é o padrão esse? Bom, o padrão esse é o padrão que nós absorvemos Do modelo europeu de jogar Então, nós até agora construímos aqui E conversamos sobre Todo uma certa aculturamento do futebol brasileiro Que passou pelos estágios Passou pelas torcidas Passou pela arquibancada Passou pela forma de se expressar no campo E passa também pela ideia Do sistema, dos movimentos corporais Que também estão colocados Para que nós, então, falamos de uma globalização do futebol Essa globalização, na verdade É uma nova modelo de colonização cultural E que também se transmite no esporte Então, acho que a gente absorveu isso A gente não consegue jogar Pensar nada diferente disso É o modelo de gestão europeu a melhor É o modelo de padrão tático europeu a melhor São os jogadores europeus a melhor Quer dizer, nós continuamos sendo o país colonizado Pelo centro europeu Como sempre fomos Centro mundial europeu Como sempre fomos Isso é importante porque mexe no geográfico, né? Porque, gente, esse guri que jogava no campinho Ele não tinha professor Ele deixava vir a criatividade dele E nascia ali o craque, né? Sozinho, digamos Ou coletivamente com os seus parceiros, né? E depois, quando ele vai para a escolinha Ele já vai sendo moldado, né? Isso aí é complexo, né? Ele vai sendo construído um outro modelo E daí ele inventou a expressão complexo de vira-lata, né? Então, tem o pudo Tem o xau-xau E nós somos vira-lata E daí nós copiamos todo o modelo de treinamento O modelo de estágio A forma de torcer E perdemos esse papo da originalidade, né? Nacional, né? Esse negócio do nacionalismo Batendo o peito Dizem que vão torcer para o Brasil e tal E então essa coisa perdeu E também perdeu pelo intenso processo de comercialização, né? Porque quando tu vê um Neymar da vida Ou qualquer outro jogador da seleção brasileira Ganhando dois, três milhões por mês Desfilando em carro chique Palácios Aí a televisão vai lá e filma a casa do cara O carro do cara A mulher linda, maravilhosa O brasileiro olha pela televisão e diz Putz, esses caras se deram bem, né, cara? E eu aqui ferrado Aqui com o meu salário mínimo O tempo que vem Tudo pela televisão Então acho que esse negócio distanciou também, sabe? Da década de 70, 80, 90 E em diante ali E o que nós chegamos É que o processo Se nós pegarmos, por exemplo, a seleção de 70 Os jogadores que chegavam à seleção E não 70 Acho que a gente pode ir até 82 Com esse cenário aí Com a Copa da Espanha Que eu acho que é um divisor de águas Isso tudo Mas nós chegamos até esse momento Com os jogadores Que o apogeu da sua carreira O máximo da sua carreira Era a seleção brasileira E nós estamos hoje com o cenário inverso É verdade O início da carreira O jovem de 19, de 20, 21 anos Ele já está na seleção Ou seja Se ele já atingiu o seu ápice Se o seu apogeu esportivo Naquele momento O que ele vai ter mais para dar? O que ele vai querer mais atingir? Então é esse cenário O que nós vemos hoje Numa seleção brasileira Que está aí às vésperas de iniciar Uma Copa do Mundo Nós vemos esse cenário mesmo Que o Nils está colocando Um certo desfile Um certo desfile Com uma certa identidade cultural Que o jogador não sabe Se ele é DJ Se ele é jogador Se ele é franqueiro Onde que ele se coloca Nessa história toda Ele sabe que vive num país Com um certo empobrecimento econômico Mas ele ostenta uma coisa Que entra em choque Com uma sociedade mais empobrecida Quer dizer, não tem essa identificação Com o país Como por exemplo Agora há pouco tempo A seleção da Argentina Decidiu não jogar Com a seleção de Israel E Messi deu uma entrevista Nós não podemos jogar Porque o Messi É o representante da Unicef Nós não podemos jogar Com um país Que mata crianças Então é um certo Comprometimento político Policiação dos jogadores Que nós não temos Cristiano Ronaldo também Agora há pouco tempo Abraçou uma causa E nós aqui Não temos nada a dizer Não temos nada a declarar Nós vamos para a televisão Vender imagem Vender mercadoria Vender publicidade E é isso que é o jogador brasileiro Agora É a crítica por cima Agora também Precisa a gente fazer Uma autocrítica Porque de uma certa maneira E cada nós Professores Formadores Esportivos Também estamos sendo Conivente com esse tipo De formação Se esse empobrecimento Cultural existe Porque existe Um empobrecimento cultural Da área esportiva No Brasil E no país também Existe empobrecimento Cultural como um todo É até porque A educação física Nas escolas também O professor de educação física Vai para uma escola Ele reproduz Todo esse modelo Também na escola Quer dizer Não é a escolinha De futebol privada Mas a própria escola Estadual Municipal Reproduz a mesma coisa É bueno Mas assim Como nós já vamos Terminando o nosso programa E para terminar o programa Em alto astral Pensar que também Existe um outro futebol Existe um outro esporte Que está acontecendo Agora mesmo Aí no interior Ou mesmo na nossa periferia Em algum campinho Que se salvou Esse esporte existe ainda Meninas Me digam Esse futebol Ele existe Mas ele está Afadado A sua diminuição Tu vai no interior Lá Interior de Joa Sala Antigamente Pelo êxodo rural O pessoal Os campos Estão diminuindo A quantidade de jogos Também diminui Os espaços urbanos Também pouco existem E quando existem São privados Então Existe uma dificuldade Hoje Um aluno Que está no segundo grau Que tem 17 16 anos Quando ele sai Do colégio Da escola Ele tem uma dificuldade De ter atividade física Já vai trabalhar no comércio Vai trabalhar na indústria A vida Não tem mais o campinho Trás de casa Não tem Então Existe todo um processo De destruição dos campos E da possibilidade Das pessoas Terem uma atividade física Regular E cuidar da sua saúde E tudo mais Júlio? Eu acho que Para ir encerrando Acho que o futebol Esse futebol de campinho Esse futebol Da periferia Esse futebol Dos espaços públicos Está se mantendo Entre uma tensão Entre um certo conformismo Uma certa resistência Acho que O papel é esse Porque resiste A um cenário Que tem tudo Para que se dissolva Agora Por que que resiste? Resiste porque Ainda os espaços Públicos Espaços De Relações Entre as pessoas Ainda são Espaços Que ainda são Convidativos As pessoas Se juntarem Conversarem Se divertirem A bola É um Implemento Interessante Nisso tudo Para homem Para mulher Para menino Para menino Eu acho que A resistência Passa por tudo isso Então Talvez as alternativas Estejam Por essa Ideia de resistir Ainda a isso Fazer Dos espaços De campinhos Periféricos Dos espaços Urbanos Ainda um Movimento De resistência E no futebol Como um todo A gente precisa Pensar na ideia Das ligas Talvez Para quebrar Um pouco Essa hegemonia De confederação A ideia De ligas Esportivas E populares Já dá Outro programa De disputar Políticas públicas Que leve Essa população A ter acesso A prática esportiva Isso tudo Aí Agora O Temer Aí colocou Um corte De mais 80% Dos recursos Já não tinha Recurso Aí ele cortou Mais 80% Bom gente Obrigada O programa está acabando A gente tem que encerrar E lembrando isso Que o Nilson falou É muito importante Que o Temer Acaba de cortar 80% Do setor Do esporte E que a resistência Ela continua E quem sabe Dessa resistência Nas nossas periferias Essa resistência Ao nosso jeito De fazer futebol Também nos leve A encontrar Nesses companheiros E companheiras Que atuam Dentro do esporte Uma força amiga E solidária Para destruir O capitalismo Porque dentro Do sistema capitalista De produção Esse processo Vai ser sempre Um paliativo Então nós temos aí Uma grande batalha Pela frente Para fazer um grande gol Tá bom? A gente volta Tchau Tchau